O que tem pra hoje? Gravar! Eu quero LOL, eu quero LOL, eu quero LOL! Chega! Tá aí o vídeo de LOL! Fala a jogada! Velho, não é possível! Pô, essa partida foi ridícula, essa partida foi escrota! Não é possível que os caras ficam dando rage em mim só porque eu fiz a porra do Gumi pra Jana! Todo mundo sabe que isso tá no meta! Porra, não é possível! Mas agora eu tô confiante! Eu vou conseguir, eu vou carregar todo mundo nessa merda! Eu vou alocar a Jana aí agora, olha só! Não, não, olha só! E, caralho! Vamos recapitular os seus antigos jogos, ok? Ok, você acertou alguma vez o meu quê? Então... Não, né? E é o básico! Agora se pensar na primeira, quer dizer, segunda, quer dizer, 46ª vez que você errou em menos de 10 minutos a ventania uvante, provavelmente você deixou o ADC morrer o mais... 26 vezes? Não, ele morreu 25! Não, escolha outro campeão! Mas por quê? Caralho, você tá mexendo no meu mouse, Janaína! Meu nome não é Janaína! Tá, tá, eu sei que não é Janaína, mas deixa eu te escolher! Não! Ai, deixa eu te escolher, Janaína, por favor! Eu prometo que eu... Não entende! Você não parou de lutar quando todo mundo já estava com a vida cheia e ganhando a porradaria! Mas o que que tem? Rio nunca é demais, Rio nunca é demais! Além de gastar à toa, afastou os inimigos da galera! Ué, eu tô protegendo o meu ADC, meu trabalho de suporte é esse! Você é um bosta! Não vou permitir! Ai, deixa eu te escolher, Janete! Não quero! Janete, por favor, Janete, deixa eu te escolher, vai! Não, Janete! Eu vou fazer só dançarina, vou fazer guinçô, guinçô! Que tal, guinçô? Deixa, guinçô! Para! Chega! Não! Eu não aguento mais ser xingada por sua causa! Mas é culpa... Eles ficam me chamando de gordo, tetudo, noob! Eu não entendo o preconceito, mas eu acho muito escroto! Não é escroto! E tudo é por sua causa! Não, não é só minha causa! Sua causa! Não é só minha causa! Não vou deixar! Escolha a Morgana! Eu quero você! Nem Miss, eu não quero Miss Fortuna, eu quero você! Jana é o melhor suporte AD que existe! O quê? Eu não vou fazer AP para você, nem utilidade, eu vou fazer AD! Tá, eu faço tanque então! Ai, meu Deus! Prometo, eu vou fazer tanque, eu não quero Soraka, eu quero... Jana! Eu quero você, Janaína! Não é Janaína! Tá bom, tá bom, não é Janaína, tá? Eu vou te chamar de Janete! Eu não quero Lisandra, eu não quero Lisandra, não tá no meta! Você tá no meta! Você é o que eu quero para a minha vida! Não, amor, você me escolheu! Mas você vai fazer o quê? Você não fez isso! Caralho, que brisa louca! Não, o que você vai fazer? Não quita não, não quita não, não quita não! Quitou. Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, clique em gostei, comente, compartilhe e se inscreva se ainda não for inscrito. Se você quiser seguir o trabalho do meu amigo Noob, que fez a participação... Ô, Noob não, Noob não, que na vida real eu jogo pra caraca, eu não quero nem saber. Eu muto no Fantasma do Contaíno, porque, cara, eu só jogo bem mesmo, cara. Ô, eu dou frete pra frente, que se foda, faço mesmo. Tá bom, vai. Fala um pouco aí do seu canal pra galera. É, basicamente o meu canal, ele faz sings, né, de anime, se você curte essas anime songs, tipo, abertura, encerramento, as hostes que tem animadas, né? Então, pode ir lá. On Same Project é o nome. Vai ter alguma coisa aí pra você clicar no vídeo? Vai lá conhecer o meu trabalho. Vai que você pode estar cantando com a gente também, né? Ah, galera, também não se esqueça de curtir a página do canal no Facebook. E caso queira me seguir no Snapchat, é simplesmente Fala Jogada. Ok? Até o próximo vídeo!